A gente tá olhando umas camisetas, um adesivo aí, tá? Se quiser vir com a gente E... Puta... Falar, meu, eu tô gravando o CD semana que vem Vai tá saindo aí no final do ano Junto com a Cate, que eu sou mais kit aí Pelagro Records Ah, olha o adesivo, ué Alguém pode pegar o adesivo e falar com a galera aí? Bom, galera Obrigado mesmo por todo mundo que tá aí vendo a gente aqui Entrou Foda Vai ser hoje um som A gente tem uma melhor visão Certo? Atlântica É o�ah A gente tem um som E a gente tem uma tenim Vai ser d cuál Vão de balacar, sua suda Pula do lado Tô naquele dia Tô naquele dia E a nossa sessão é a autoridade de você Chegou-se em ti no mundo, mas que não existe em quem vê Peço isso, só te conduzir Tô em frente pra você Toda vez que seja o tempo instante Seja a minha repressão Quando veja o tempo de vencer Tão em frente a te ver Torei sua mão Seja a minha repressão Quando veja o tempo instante Tô em frente a te ver 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 Tô em frente a talidade Valeu! Muito obrigado, valeu galera!